Bom, hoje eu tô aqui pra falar do terceiro episódio de Komi-san, que em questão de comédia eu tenho que dizer que esse episódio superou os dois primeiros. Acho que vocês ainda se lembram do último, que a Komi-san sempre gera algum mal-entendido por não conseguir se comunicar. O Valentão, por exemplo, achando que ia tomar uma surra da Komi-san só porque tava mexendo com Najmi. Mas nesse episódio aconteceu um outro mal-entendido que acabou despertando os desejos ocultos de uma outra garota que se sentia vigiada pela Komi-san. E ela se revelou uma completa masoquista só porque foi encarada pela Komi-san por alguns minutos. E o pior de tudo é que essa garota acabou virando amiga dela. Ou eu deveria dizer cachorrinha da Komi-san. Calma que se você não entendeu eu vou explicar durante o vídeo essa parte. E parece que com a ajuda do Tadano a Komi-san tá progredindo aos poucos. E nesse episódio foi até um pouco bonitinho porque conseguimos ouvir melhor a voz da Komi-san. Já que mal deu pra ouvir no primeiro episódio, né? E sim, ela falou algumas palavras só que eu vou comentar melhor sobre isso no decorrer do vídeo. E só lembrando que agora tem uma playlist aí no card pra você ver os vídeos de Komi-san caso você tenha perdido algum deles. Confere lá que tá muito bom mesmo, beleza? Só que antes de continuar eu vejo que só 48% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então caso você assista os vídeos e goste do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. Mas bora pro que interessa que é comentar sobre esse terceiro episódio de Komi-san. E já começa na biblioteca e logo de cara dá pra reparar que tem uma personagem nova chamada Agari Rimiko. E no meio dos pensamentos dela a gente descobre que ela tem fobia social. E só lembrando que isso é bem diferente do que a Komi-san tem. A Komi ela não consegue se comunicar com as pessoas. Já a Gari ela tem medo de multidões ou de pessoas encarando ela nos olhos. Só tô explicando a diferença logo de cara pra ninguém confundir. Mas por conta disso, ela tava se sentindo acoada. Por algum motivo a Komi-san tava encarando ela de longe com uma aura bem parecida de um stalker. Porque se fosse eu na situação da Gari, eu com certeza também ficaria com medo. A garota até por ter fobia social, ela acaba indo se esconder no banheiro. Porque ela não aguentava mais a Komi-san encarando ela, sabe? E quando ela espera a poeira baixar dentro do banheiro pra poder sair, ela acaba topando com a professora no corredor. E ela aproveita e pede pra Gari avisar os colegas dela de classe que mudou o local da aula de educação física. E pra que isso, né? Logo pra menina que tem fobia social. E essa inclusive é a diferença da Gari pra Komi-san. A Gari pelo menos ela fica nervosa, mas ainda assim consegue responder a professora. Se fosse a Komi-san na mesma situação, seria bem complicado ela avisar os outros alunos, não é mesmo? E como ela tava com medo da Komi-san, porque ainda assim, apesar de tudo, a Komi-san tava seguindo ela, observando de longe. A Gari acabou aceitando pelo nervosismo e apesar da pressão psicológica de falar no meio de uma multidão e ainda por cima com a Komi-san olhando de longe. Até que ela conseguiu avisar os alunos, foi na base do susto? Foi, mas pelo menos ela conseguiu. E após isso, volta 20 minutos no tempo pra explicar porque a Komi-san tava seguindo a Gari. Até porque era uma coisa que eu tava me perguntando quando o episódio começou daquele jeito. E basicamente, Najimi escolheu alguns candidatos que podem ser bons amigos pra Komi-san. Os que tinham mais chance deles se darem bem, sabe? Então meio que foi ela a responsável de dizer pra Komi-san e a Gari se tornarem amigas. E foi mais ou menos isso que aconteceu nessa parte. E ela acaba explicando tudo isso, escrevendo no papel, contando toda essa história pro Tadano. E lembra o que eu falei no começo que a Gari é uma completa masoquista? Então meio que nessa hora explica porque eu falei isso. A Gari vai até a Komi-san dizer que tava assustada por ser encarada, mas que graças a ela, ela conseguiu mudar um pouco. E meio que isso foi até impressionante porque ela falou isso abertamente na frente de duas pessoas, sendo que ela tem fobia social. Essa garota com certeza tá mais avançada que a Komi-san. Mas acabou que a Komi-san ficou bem feliz de ouvir isso porque sério, dá pra notar quando ela tá feliz com alguma coisa mesmo sem dizer nada. E o Tadano meio que pra aproveitar a situação, já que as duas estavam se dando bem, ele acaba falando algo mais ou menos assim. Eu tô vendo esse clima aí entre vocês, hein? Se dando bem, que tal vocês se tornarem amigas? Eu amiga da Komi-san, isso é impossível. Mas se ela quiser, eu aceito em ser a cadelinha dela. Mas que porra é essa? E nessa hora a narradora fala que a Komi-san ganhou mais uma amiga, mas pra mim ela ganhou foi uma masoquista, isso sim. Por esse plot twist eu acredito que a maioria das pessoas não esperava. E após isso, corta pra sala de aula e a Komi-san mostra pro Tadano que comprou um celular novo. E é muito engraçado porque ela tenta se comunicar escrevendo, mas como é o primeiro celular que ela tem, acaba que ela fica muito nervosa, apaga tudo e ainda por cima o celular dela é flip. Imagina se ela pegasse o smartphone, ela ia acabar formatando o celular mesmo que sem querer. Imagina se ela pega o smartphone, ela ia acabar formatando o celular mesmo que sem querer. E como ela acabou não conseguindo escrever pelo celular, ela acaba usando o caderno mesmo pra falar com o Tadano. E a Komi-san fala que agora precisa de um celular porque agora ela tem amigos e queria usar a pedir geral. E o Tadano toma atitude, ele fala que ajuda ela a pedir o número do pessoal. Só que o que eu achei fofo e engraçado ao mesmo tempo é que ela escreve que não precisava da ajuda dele porque era uma coisa que ela precisava fazer sozinha. E o Tadano fica todo bobo, tipo como um pai vendo o filho dar os primeiros passos. Essa parte ela foi bem bonitinha ao mesmo tempo que foi engraçada. E quando a Komi-san vai pedir o número da Najmi, fica mó climão porque ela fica com uma cara assustadora quando tá nervosa. E a Najmi não consegue encarar a Komi-san quando ela tá desse jeito. Ela até pede pro Najmi traduzir o que a Komi-san queria dizer, o que foi muito engraçado. Mas no fim ela conseguiu entender que a Komi-san só queria o número de telefone dela. E após isso, chegou a ver da Komi-san pedir o número da Gary. Mas ela começou a fazer algumas perguntas estranhas, tipo... Você quer uma massagem? Quer me usar como cadeira? Você quer que eu lamba seus sapatos? Ou talvez tirar uma foto constrangedora minha. A garota ela é uma masoquista sumida, não tem nem como negar isso. Porque essas perguntas estranhas acabou fazendo a Komi-san desistir de perder o número da Gary. E por último, mas não menos importante, até porque foi a pessoa que mais ajudou ela no momento, ela vai pedir o número do Tadano. O que fica um clima de desconforto entre os dois, porque eles estavam bem envergonhados, o que tá começando a dar um clima de romance. Eu sei que isso não vai acontecer tão cedo em Komi-san, mas eu acredito que essa cena deu o primeiro passo. Mas no fim a Komi-san conseguiu pegar o número de todos seus amigos, o que deu pra notar que ela ficou muito feliz com isso. E depois dessa parte, começa uma eleição pra eleger o novo representante de turma. E nisso aqui não aconteceu nada demais. Acabaram jogando a responsabilidade pra Komi-san. Mas no fim, pro Tadano não deixá-la nessa furada, ele acabou assumindo o cargo de representante e Najmin o vice. Acho que essa foi a única coisa importante que aconteceu nesse momento, que eu não tenho muito o que falar sobre. Mas agora vem a parte mais bonitinha do episódio, porque corta pra casa da Komi-san. E ela tava bem feliz por ter o número dos amigos no celular, sabe? Até que tem um momento que ela finge que tá falando com alguém no telefone, só que o único problema é que o celular da Komi-san liga só colocando ele na orelha. E sem querer, ela acabou ligando pro Tadano, que não deu nem tempo, ela acabou desligando na cara dele. Porque ela ficou em pânico em ter ligado pra ele sem querer. Mas o Tadano retorna a ligação e pergunta, né, se tinha acontecido alguma coisa, porque foi inesperado. E mesmo que por pouco tempo, a Komi-san responde, mas fingindo ser uma secretária eletrônica. Foi muito engraçado essa parte, ela fingindo ser uma secretária, porque ligou pra ele por engano. E essa foi a segunda vez que a Komi-san falou desde o primeiro episódio. Eu achei, inclusive, que ia demorar um pouco pra isso acontecer. Mas enfim, o Tadano acabou ficando completamente apaixonado pela voz da Komi-san. Acho, inclusive, que nos próximos episódios pode ser que ela comece a falar um pouco mais através do telefone, né? Seria um bom treino pra ela aprender a desenvolver uma conversa. E depois disso, corta pro dia seguinte e o grupo de alunos populares da sala tava brincando de alguma brincadeira que eu não faço ideia do que seja. Mas a Komi-san vendo que todos estavam se divertindo, ela queria muito participar também. E o Najimi troll, do jeito que ele é, ele acaba chamando a Komi-san porque ele sabe que ela ia passar uma vergonha por não saber como funciona a brincadeira. Tanto que o Tadano teve que se juntar ao grupo, mesmo ele odiando a ideia porque ele não queria deixar a Komi-san sozinho. Esse garoto, apesar do nome estranho, ele é muito cavaleiro, não é mesmo? E pra piorar a situação, a Najimi deu um desafio que quem perder vai ter que fazer cara de beijo pra todo mundo ver. O que esse desafio acabou deixando todo mundo motivado em ganhar, só pra ver que cara a Komi-san faz quando manda beijo. E na moral, foi um pouco de sacanagem Najimi ter feito isso, eu pelo menos achei. Mas o Tadano acabou perdendo de propósito só pra Komi-san não passar essa vergonha. E com o momento até que bonitinho da Komi-san dizendo pra ele que foi divertido, é meio assim que o episódio termina. E bom, esse episódio ele foi muito divertido, eu ri dele no começo ao fim, eu não esperava que uma nova personagem fosse aparecer logo agora. Ainda mais que fosse ser uma masoquista, ela é divertida mas eu não curti muito ela no primeiro momento. Agora o Najimi tem algumas atitudes dele às vezes que eu acho meio exageradas. Tem gente que eu tô ligado que não gosta muito dele por isso, mas por enquanto pra mim ainda tá aturável. Eu só espero que não piore esse comportamento dele, sabe? Mas o anime no geral ele tá tipo o Meruko-chan, ele tá melhorando a cada episódio. Porque esse episódio 3 foi tranquilamente o mais engraçado até agora. A adaptação do mangá eu não tenho nem o que dizer, tá sensacional. Valeu a pena esperar o anime porque tá incrível. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e comenta Komi-san conversando caso você tenha assistido o vídeo até aqui. E não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado. Pra não perder os próximos vídeos que eu vou fazer Komi-san até o final da temporada junto com o Meruko-chan. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.